Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar três dicas, ou melhor, três super alimentos pra te reduzir o risco do teu cachorro ter câncer. Quem dá ração sabe, a gente fica preocupado, mesmo quem dá alimentação natural é uma preocupação constante. E hoje, muitos nutricionistas na área de cães recomendam esses três super alimentos. Por quê? Porque eles têm uma característica simplesmente fantástica, a qual é reduzir o risco de câncer no teu cão. Uma coisa é certa, cada vez mais os cães hoje morrem devido ao câncer. É ou não é verdade? Apesar da expectativa de vida ter aumentado, esse é o risco, infelizmente, que todos nós corremos e os cães também. Então esses três super alimentos vão te ajudar nessa tarefa. E como a gente sabe, o grande defeito dos nossos cães é viverem pouco, infelizmente. E não deixa de ver pé de galinha na ração. Olha que fantástico isso, família! Já compartilha, deixa o like, te inscreve, ativa esse sininho aqui, ó. Tem muito vídeo importante chegando. Então, família, eu costumo misturar esses super alimentos na ração do meu cão. Então eu vou começar falando sobre um que realmente é fantástico. E todos eles vão ter um grande objetivo, fortalecer as defesas naturais do cachorro. Então por isso que eles são tão importantes. O primeiro deles é muito famoso. É usado há mais de 3 mil anos pelos homens e tem propriedades fantásticas. Sabe de qual eu estou falando? Da cúrcuma em pó. Família, eu dou cerca de 3 vezes por semana para o cão. E coloco mais ou menos assim, 1 quarto de colher de chá a cada 6 quilos que o cachorro tem. E ele é fantástico para reduzir o risco de câncer nos cães. Ele é um anti-inflamatório natural muito potente, fortalece a imunidade, é excelente para a flora intestinal. É um protetor hepático natural e ainda ajuda em cães que têm artrite. Lembrando, tudo o que eu falar aqui é para um cão saudável, que não tem nenhum problema. Tu já deu cúrcuma em pó para o teu cão? Comenta aqui o que tu acha disso. O segundo e não menos forte e potente é o gengibre. Eu também costumo dar 3 vezes por semana 1 quarto de colher de chá a cada 6 quilos do cão. É um antibacteriano natural, combate as infecções, reduz os gases. Sabe aqueles cães que têm uma fatulência, têm gases? Pois então, ele é um aliado nesse sentido. E ainda é muito bom para o trato digestivo. O terceiro e mais polêmico é o alho. Muitos vão dizer, alho não pode ser dado ao cão, principalmente antigamente. Outros já vão dizer, o alho é muito bom para o cachorro, desde que dado na quantia certa. Porque senão pode ser tóxico. Então, em relação ao alho, e a todos os ingredientes que eu te falei aqui, se tu pode ou não dar para o cão, convém sempre tu procurar o veterinário para saber se o teu cão pode a quantidade. Quando em relação ao alho, isso ainda é mais grave. Então, pergunta para o teu veterinário antes. Mas ele é igualmente fantástico. Eu dou uma lâmina fina de alho para o cão, bem picadinha, misturada na ração, duas vezes por semana. Ele é excelente para o sistema imunológico, ajuda a diminuir o risco de câncer, combate as infecções, ainda é um potente, potente antioxidante. Sem falar em outros inúmeros benefícios que eles têm. Afinal, esses três super alimentos vão ajudar a reduzir a probabilidade de o teu cão ter, infelizmente, essa doença. Tu já dava algum desses super alimentos para o teu cão? Comenta aqui e já compartilha esse vídeo. Muita gente não sabe desse poder dos super alimentos, mas é necessário a gente divulgar, porque tudo que a gente mais quer é que os nossos cães vivam cada vez mais. É ou não é verdade? Então compartilha, deixa o like e te inscreve. Ativa esse sininho, porque tem muito vídeo de dicas tops para você. Vídeos novos, já estão chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.